Eu sou o Rosisca Darcy e esse é o nono episódio do Conversas Imortais, o podcast da Academia Brasileira de Letras. Nesse podcast você conhece um pouco melhor dos autores e autoras que ocuparam uma cadeira na nossa academia, criadores de obras singulares e ao mesmo tempo fundamentais da literatura brasileira e que por conta delas se fizeram imortais. Em cada episódio você vai ouvir textos do depoimento concedido por eles quando engaiçaram na Academia Brasileira de Letras. E nessas conversas a gente chega mais perto de cada um deles e descobrimos quem foram, do que gostavam, o que os influenciava, como escreviam e outros detalhes peculiares de suas trajetórias a partir deles mesmos. Nesse episódio ouvimos o depoimento de Ivo Pitangui, que além de médico foi também uma espécie de artista. Pitangui nasceu em Minas Gerais. Sua mãe foi uma poetisa atenta aos movimentos culturais e seu pai um médico cirurgião com quem aprendeu a valorizar os aspectos espirituais da experiência humana. Durante a adolescência, como ainda não existiam as chamadas distrações mediáticas, ele dedicou a maior parte do tempo aos estudos e aos esportes, principalmente à natação, e chegou a competir ao lado de Fernando Sabino. Anos mais tarde, Pitangui percebeu que essa dedicação ao esporte durante a juventude lhe ensinou a ser disciplinado e rigoroso com as escolhas que fazia em relação ao seu próprio tempo, o que foi fundamental para a carreira que escolheu. Como médico, rodou o Rio de Janeiro dentro de uma ambulância e conheceu a realidade da população carioca. E da boemia também, trevando relações com ícones da noite, como Madame Satã. A decisão pela especialização na área da cirurgia plástica era motivada pelo interesse em devolver aos seus pacientes a autoestima e o sentimento de pertencimento à sociedade. E se tornou referência na área da cirurgia plástica, que na época ainda era uma novidade no Brasil. Ivo teve, inclusive, um papel significativo no atendimento e recuperação de vítimas do incêndio do grande circo norte-americano, tragédia que comoveu o país em 1961. Pitangui nutriu uma relação com seus orixás e acreditava que a conexão com Deus não dependia de religiões, mas sim da crença de cada indivíduo. Para ele, a medicina era como uma continuidade terrena do trabalho divino. Em 1991, ele tomou posse da cadeira número 22 da Academia Brasileira de Letras. No depoimento que vamos ouvir a seguir, ele diz que se considerou um sortudo por encontrar na ABL grandes representantes da literatura e cultura brasileiras, a quem via como verdadeiros amigos. Vamos aí. Meu nome extenso, parece que é um Alexandrino não muito bem feito, mas que eu me acostumei com ele, que é Ivo Elcios Jardim de Campos Pitangui. É um nome curioso porque, na realidade, minha mãe queria que eu me registrasse como Elcios. E meu pai se esqueceu e me registrou como Elcio. Tenho pessoas que, quando me chamam de Elcio, me ligam àquela fase da minha juventude, quando eu era nadador, quando eu fazia esporte. Mas na proporção que eu fui fazendo mais esporte, eu fui passando a ser Ivo, porque Ivo é um nome muito curto, muito fácil, difícil de ter apelido. Quando eu era garoto, eu até tinha uma certa graça, assim, porque eu não gostava de não ter apelido. Eu queria ter um apelido. Meu nome era tão curto que não dava a gente dar apelido. Mário, Marizinho, Ivo não dá, Ivinho. Mas, de qualquer forma, é um nome que eu gosto e é um nome Iugueslava. Eu nasci em Belo Horizonte. Meu pai era da região de Curvelo, vinha de uma família de fazendeiros. E minha mãe vinha de Diamantina. A família de Diamantina, ela é uma família muito antiga daquela região, que era a família Rabelo Jardim, Mata Machado, Caldeira Abrantes. Eram famílias tradicionais daquela época de Diamantina e predominou, portanto, o lado da força, da tradição diamantinense. E ela gostava que o nosso umbigo fosse enterrado em Diamantina. Então, meu umbigo foi enterrado num quintal em Diamantina, na casa dos meus pais. E a minha tradição de formação foi mais diamantinense, que os diamantinenses sempre tiveram uma preocupação com o mundo. Nasci numa cidade encrustada nas montanhas, se preocupava até com a independência da Polônia, com os atores mais transcendentais que a humanidade vivia. E isso nos deu essa oportunidade de ter uma formação muito humanística, muito naturalmente humanística. Era humanista por parte da minha mãe e meu pai também, que tinha um grande interesse cultural. Então, nós fomos criados muito mais em valores espirituais que materiais, que foi uma coisa extraordinária e que a vida inteira vem me dando uma conceituação e um ângulo de ver a vida que eu acredito seja o mais correto. Meu pai era médico e cirurgião. Minha mãe era uma grande humanista, poeta, uma pessoa de uma cultura imensa e que nos fez sempre amar o mundo da cultura, o mundo do livro, das ideias, mais do que o lado material dos fatos. Eu me lembro quando eu era garotinho, eu tinha um cachorrinho, que se chamava Bob. E eu adorava o cachorro, porque eu tinha um macaquinho e um cachorro. Eu sempre gostei muito de bicho. E esse cachorro, quando tinha o sorveteiro que tocava, ele saia correndo. Havia uma amizade comigo com o Bob muito grande. E quando o Bob morreu, foi a primeira pessoa que eu vim morrer. E foi quando eu tive a noção assim exata que nós não éramos imortais. E foi um momento de grande sofrimento que eu tive. E naquele momento eu me lembro muito de minha mãe e meu pai, os dois me acalentando. Naquela época eu saia o grupo escolar, não havia escolas privadas. O grupo escolar é normal, nem creio que havia. Pelo menos antes houvesse ainda escolas particulares para garotos. Era normal. A escola pública eu sempre defendia quando boa era melhor, porque havia um contato direto com a vida e que chegava em casa. nós tínhamos futebol. Depois, então, mais tarde, é que nós nos mudamos e fomos para o outro, perto do Minas Tênis Clube. E ali começamos, então, uma vida já mais esportiva. Com a fundação do Minas Tênis Clube, nós passamos a ter um esporte competitivo, disciplinado, organizado. E no que nós colocávamos todas as nossas energias ali. Então, naquela época, junto com o Fernando Sabino, meu grande amigo, todos nós fomos nadadores. Fomos, inclusive, campeões nacionais dos 11 aos 16 anos. Portanto, uma disciplina enorme. Nadávamos pela manhã, depois íamos da escola, voltávamos, hoje está frio aqui no Rio, me lembra daquele frio de Belo Horizonte, e ganhávamos em todo lugar. Inaugurávamos piscinas, andávamos por toda parte. Depois de 16 anos, não queríamos mais nadar. Na minha época, não havia vestibular. Era como inteligente. Terminava cinco anos de ginásio, depois havia o pré-médio. Dependendo daquilo que a pessoa escolhesse, havia um college de dois anos, naquilo que nós pretendíamos. E depois, no final dos dois anos, havia uns exames, exames normais, que a pessoa passaria diretamente à universidade. Que é como nos Estados Unidos. Naquela época, não havia televisão. O cinema era uma vez por semana. Nós não tínhamos toda essa explosão que a mídia teve hoje, que facilita a dispersão. E o livro era o instrumento mais moderno que nós tínhamos. Até hoje, é muito moderno, porque não precisa de tomada, não precisa de nada. Mas o que nós lemos muito, eu peguei o hábito muito bom, naquela época, com meus pais, e eu gostava muito de ler. E como eu gostava de ler, sem querer, você encontra, com outros amigos que gostavam de ler também. Nós tínhamos aquele grupo lá em Minas, que era o Otto, o Fernando, o Hélio Pelegrino, uma série de pessoas, o Rubião, que eram amigas. Os bailes do Totova, o clube era famoso, porque, na realidade, nós éramos carnavalescos. Mas é uma coisa curiosa, que havia uma certa pureza na época. Todos usavam lança-perfume, jogavam nos outros e cheiravam muito. Mas acabava o carnaval, qualquer pessoa que tocasse aqui era mal vista. Mas o carnaval era uma explosão. Como o carnaval de Molière, como naquela época que nós tínhamos todo, que tudo havia uma retenção muito grande, era uma explosão. Porque em Belo Horizonte nós éramos muito retidos, nós éramos muito presos às convenções, e o carnaval não podíamos namorar, podíamos gritar, podíamos dançar. Então, era quase uma necessidade. Esperamos pelo carnaval. E eu fui, então, na minha imaginação, fui tirolês, fui pirata, fui toreiro, fui árabe, fui beduíno, fui um pouco de tudo. E nós fazíamos blocos. Então, eu e o Fernando participávamos muito dessas brincadeiras. E, naquela época, nós liamos menos autores nacionais e portugueses, porque era na época descoberta. Eu gostava de idiomas, eu já estava estudando inglês, aquela coisa. Então, era muito ligada à literatura inglesa, em Belo Horizonte, garoto. E gostava muito de Huxley, Virginia Woolf, Bertrand Russell. Na realidade, nós gostávamos de ler aquilo, e também eram os livros que nós conseguíamos. E com o Fernando, nós discutimos que era melhor, se era o Gog de Papinho, ou se era o crime de M. Silvestre Bonnard, do Anatole Franz, que é todo um bibliófilo. O Fernando foi discutir com... Esqueci o seu nome agora, o escritor mais velho. Ele falou, mas não tem nada de uma coisa com a outra. Nós estávamos brigando. Mas é engraçado que nós tínhamos essas tertúlias, mas eram brigas para valer mesmo, porque nós rasgávamos os livros, e gostávamos de ler. Isso ainda não é fácil, nós mais garotinhos. O meu relacionamento com todos eles depois foi ficando mais difícil, porque a medicina é uma coisa que você se casa com ela. É uma outra vida, uma outra alma, uma alma nova. E essa alma eu exposei com intensidade, já quando eu comecei a estudar, e fui então tendo menos tempo, tanto para o esporte, como para os amigos. Eu entrei muito jovem. Eu comecei a faculdade, eu terminei com 20, 21 anos na medicina. Enquanto eu era muito garoto. E essa parte, então, da medicina, fez com que eu já me afastasse, e depois me afastasse para o Rio. Eu digo que eu vinha caçado, porque eu tive que servir um sacamento de cavalaria. E em Belo Horizonte não havia destacamento de cavalaria, então eu teria que perder o ano. E eu não queria vir para o Rio. Eu vim para o Rio obrigado para não perder os anos de medicina. Eu não queria deixar Belo Horizonte, eu adorava estar junto com meu pai, trabalhar com ele, meus amigos, mas eu vim para o Rio quase desconhecido. Eu não conhecia o Rio, eu tinha conhecido o mar há poucos meses, entendeu? E eu vim para cá no quarto, para aqui do ano médico. A matéria até que não coincidiu para ser aspirante no Andrade Neves. Aqui teve uma república muito interessante, num apartamento que é na Praia do Rússio, que era um apartamento antigo que o papai tinha ali. E nós criamos uma república de estudantes. E foi uma república muito gostosa. E eu tive a oportunidade, então, de já ter a oportunidade de ter e ganhar a minha vida. E, ao mesmo tempo, eu ganhei esse concurso de pronto-socorro, que era um concurso para interno, de residentes, e passei a trabalhar nos dois locais. A minha vida foi, então, me fixando no Rio de Janeiro. Naquela época, eu atendia no pronto-socorro e, evidentemente, tinham cirurgias de urgência, mas tinham pessoas também deformadas. E eu notava que, muitas vezes, salvando uma vida e não corrigindo as deformações, aquelas pessoas não estavam muito felizes. E eu passei a me preocupar, então, também por uma sutura mais aprimorada, cuidado maior com aquelas lesões e dando importância àquela parte tegumentar que, na época, não se dava tanta importância. Naquela época, nós saímos de ambulância. Paramédicos não existiam. E, na ambulância, nós ficávamos no parto de pronto-socorro. Eu dava plantão de sábado para domingo, que era um dia muito pesado, e nós tínhamos aquela... Todas as ambulâncias tinham um papelzinho branco, assim, P-Mal, quer dizer, passando mal. Ou, então, trabalho de parto. Geralmente, era o aborto que faziam em casa que tinham que trazer a pessoa para o hospital, coitado, em sangue. Mas o fato é que, naquele momento em que eu saí de ambulância, o menino curioso, ele foi, então, tendo a curiosidade dele enriquecida pelo contato real do Rio de Janeiro. O pronto-socorro era no centro, ali perto da central, então eu passei a conhecer todos os morros, todas as mangueiras, todo o Estácio, os laurídeos sobre o morro, toda essa parada de Lucas, todos esses eu conhecia, e conhecíamos de uma forma muito interessante, porque aquele que vem com a ambulância é quem ia dar tratamento médico. Ele era muito bem recebido. Grande parte daquelas pessoas viviam do pronto-socorro, que foi uma instituição extraordinária naquela época. E eu tenho mil fatos pitorescos para contar nessa época. Eu me lembro que uma vez, operando, uma noite inteira, operando uma pessoa de tendões da mão aqui, procurando recuperá-los da melhor maneira que eu podia, e eu tinha um colega do lado que me chamou e falou assim, era um colega daquele bem durão de pouca sensibilidade, e falou assim, mas sabe o que é esse senhor? O senhor, o que é que ele faz? Eu falei, não. Eu falei, um batedor de carteira. Naquela época, não se usava arma, né? Um batedor de carteira, eu falei, é um artista. Mas o motivo de eu trabalhar com mais cuidado, não me cabe julgá-lo. E quando eu terminei trabalhar a noite inteira, achei que tinha um bom trabalho, imobilizei a mão, e falei para o senhor que eu tinha operado, eu falei, olha, eu passei a noite inteira, como você observou, tendo muito cuidado com a sua mão, eu não quero nada de você, apenas, se por acaso você me encontrar um dia na minha carteirinha magra, você tenha cuidado com ela. Ele olhou e falou assim, doutorzinho, eu sou tão profissional como o senhor, não tira a máscara, não. Madame Satin, por exemplo, que era uma personagem muito importante da boemia da Lapa, eu conhecia muito bem, conhecia muito bem, porque ela várias vezes, eles não chamam de ela, porque ela gostava, na realidade era de briga, e ele dizia para o Lapa, ele estava, viado daqui para baixo, e lá para cima somar, que soma, então, ela comandava toda a parte da Lapa, toda aquela parte da prostituição da Lapa, tudo era aquilo comandado por ela naquela época. Depois, ele, então, foi preso, foi para a Ilha Grande, e eu como tenho essa ilha, essa parte de ecologia, que é algo que eu gosto muito, Madame Satin tinha se libertado, mas não quis sair dali, então ela tinha um pequeno peju. Eu queria se lembrar muito da minha época de pronto-socorro, guardou a minha figura. E eu passei várias vezes ali, eles sabiam onde tinham os robalos, então me levavam no barquinho que eu ia pegar uns robalos ali. Mas foi muito interessante esse reencontro do pronto-socorro com a realidade, e da realidade na época com aquele momento de juventude que para mim era quase uma ficção, porque o Rio para mim era da glória de onde eu morava ali, na praia do Rússio, até o pronto-socorro e os morros daquele lado. Só depois que eu vim conhecer outra parte do Rio. Chegando nos Estados Unidos, eu fui direto a Nova Iorque e eu tive um impacto cultural. e a melhor coisa do impacto cultural é deixar de ser possuído por ele, como diz o Oscar Wilde. A melhor maneira de vencer uma tentação é deixar levar por ela. Eu me entreguei totalmente até que eu fui de lá para Cincinnati, Ohio, e tive um contato com a civilização realmente mais difícil, já que era um descendente do Mayflower. Ali é direto, se encontra todo o calvinismo, se encontra em todo o sentido do puritanismo. que eu ganhei essa bolsa e era na época passada da Guerra da Coreia que eles tinham necessidade de médicos lá. E eu fui para Cincinnati como fellow. E fellow é uma posição um pouco vaga. Depois passei a ser residente-chefe em cirurgia plástica. Eles não gostavam de cirurgia plástica. Cirurgia plástica era mais a parte reparadora, são operações muito longas, demoradas, detalhadas. Cirurgião geral gostava mais de uma definição imediata. Então havia um cirurgião chamado Longacre, com que eu tinha um acesso enorme. ele voltava da Inglaterra, onde posteriormente eu fui completar também com os mesmos mestres dele. E que era uma pessoa que ficou minha amiga muitos anos até que ele morresse. Que era um gentleman e que me tomou como filho. E durante dois anos eu me convivei muito bonito. De lá então, eu voltei da Inglaterra dentro desse sentido de pós-graduado. Vim para o Brasil. Voltei ao pronto-socorro. E me colocaram em uma ambulância no Meia. e curiosamente eu tinha feito um relatório muito grande das minhas atividades na América, que foi publicado na Vista Brasileira de cirurgia. E naquela época o prefeito Mendes Moraes tinha lido o relatório, não sabe como o prefeito da lei que era o relatório. E ele então falou, como é que mandaram esse garoto que sabe tanta coisa para andar de ambulância no Meia? Vamos colocá-lo como cirurgião de novo na sua posição no pronto-socorro. E eu voltei e fundei um serviço de cirurgia de mão e cirurgia plástica, que foi o primeiro aqui na América. Eu levava os doentes que eu trabalhava no pronto-socorro para lá. Então, aos poucos, eu fui aumentando e, de uma forma um pouco socrática, eu sempre tive um grupo de pessoas ao meu lado. Mas aí, eu ia ensinando, sempre gostei de ensinar, mas aí eu senti que não sabia o bastante ainda e fui para a França com uma cidade étrangée para Paris, que foi um período muito importante, muito rico na minha vida. Quando eu saí dali, eu fui para a Inglaterra. E na Inglaterra, eu realmente fixei os meus conhecimentos de cirurgia plástica dentro da escola inglesa, que foi um longo trabalho. E quando eu voltei ao Rio, fundei aqui a trigéria, uma oitava enfermaria em concurso. Então, nessa enfermaria, eu resolvi começar a transmitir, achando que guardaram os conhecimentos adquiridos. Seria uma falta de dever hipocrático, eu teria que transmiti-lo, semiar o que eu tinha aprendido. E criei uma escola que hoje em dia é o que me dá a verdadeira imortalidade. E eu, com toda a modéstia, eu posso dizer que esse nosso curso de formação é considerado o curso mais importante não daqui, mas do mundo. E aos poucos, eu fui sentindo que o hospital, que a clientela estava me consumindo se eu não me organizasse. Então, a ideia de partir de fazer a clínica foi já tendo uma clientela, procurar um local em que eu pudesse atender meus pacientes e ao mesmo tempo criar a minha biblioteca, ter um grupo de trabalho permanente em que eu pudesse trocar ideias do ponto de vista do que é a parte criativa que emana da experiência clínica e ao mesmo tempo ter um ponto de encontro entre a Santa Casa, a minha clientela, a minha vida, que seria a clínica que é o ponto de união, ter o ponto de equilíbrio. E ao cor de toda a minha vida fui ter criado a clínica com essa dimensão. eu acho que um bom médico que teve a sorte de ter uma formação humanística e ética e tudo mais em família e a condição humana passa a ser a sua preocupação, porque sem compreender o outro, sem existir da nossa parte uma empatia e sobretudo procurar essa interação é difícil auxiliá-lo. De modo que o médico independente da sua especialidade essa qualidade que é a mais bela que ele possa ter é de ser diante da outra pessoa ou ser de extrema modéstia para deixar que a outra ocupe um espaço e procurar compreender aquele espaço. A partir daí que ele pode estabelecer qualquer forma de diagnóstica, seja no ponto de vista da minha especialidade ou outra, porque sem o ser humano nós não temos a verdadeira medicina e esse aspecto de procura e fazer com que nós possamos nos aproximar do outro muitas vezes não é fácil mas ele é altamente compensador porque já representa em si uma parte positiva da medicina. Nós podemos ser de uma certa forma positivos ou negativos com a palavra, com o gesto e é muito importante que esse gesto seja de aproximação porque a medicina é, acima de tudo, uma forma de atenuar a dor do outro. Medicina, nós damos à pessoa não só a questão de um órgão feliz, um fígado, um estômago, mas também um equilíbrio feliz entre o estado orgânico e o estado anímico. É dentro desse equilíbrio dos dois lados que nós vamos ter a energia fluindo e para que essa energia possa fluir, a carapaça tem que estar bem com a parte psíquica. Essa é a perfeição eterna que nós temos no sentido do belo no seu sentido estrutural. Essa beleza que nós procuraríamos e que custamos até defini-la no ponto de vista estético da palavra, nós temos uma maior dificuldade como cirurgiões porque o artista ele não tem a limitação da forma, ele não tem a ortodoxia da forma, ele tem a liberdade de provocar um material aqui, encontrar outro ali e nós temos o tecido humano que é muito difícil e muito nobre. Então a resposta real é que a primeira coisa que nós procuramos diante de um ser humano que esteja um traumatizado, por exemplo, é salvar a vida, depois a função, mas depois vem a estética. uma deformidade, um lábio lepurino é que a pessoa nasce com um lábio aberto e eu quero primeiro fechar aquele lábio, depois fechar o palato, dar a caixa de ressonância, a possibilidade de ele emitir um vocábulo, de se comunicar com os outros, mas dele estar bem com seus pares é não chamar atenção. Então a nossa procura é menos do belo do que da normalidade e a normalidade viria a ser o belo quando nós a encontramos em plenitude. Agora, dentro dessa beleza, portanto, esse sentido do direito à beleza, o direito à forma, nós temos mil frustrações. Passada a primeira decepção, vem depois a grande satisfação de quando dentro de determinado arquétipo nós fazemos aquela chama brotar escondida que estava. e isto nós só conseguimos quando nós fazemos com que ele e a imagem estejam em harmonia. Porque o que eu quero resultante é uma pessoa feliz, bem consigo mesmo, em paz com a sua imagem. Porque ela estando em paz com a sua imagem, ela estará em paz com o mundo que está em torno dela e ela saberá, então, encontrar o seu próprio Deus com mais facilidade do que ela estaria se estivesse voltada para si mesma. Evidente que existe um sacrifício de tempo. Evidente que eu vejo muito menos meus amigos que eu gostaria de vê-los. Evidente que eu faço muito menos esporte que eu gostaria de fazer. Mas nisso tudo tem que ter a opção principal. Para mim, é o meu trabalho em relação aos meus pacientes e a minha parte de ensino ou de formação de outros especialistas. E tudo isso me ocupa mais do que o que eu gostaria às vezes. Mas se eu gostar disso, eu não sinto que estou sendo ocupado indevidamente. Então, enquanto eu gostar, eu vou fazendo. Mas eu acho que não faço por obrigação. Então, o que eu acho na vida fundamental é a gente ter a sorte e gostar do seu metê. Quando a gente tem, as coisas são agradáveis. Agora, é verdade que eu proponho distribuir um pouco o tempo e o bastante para que eu tenha um pouco de tempo para outras coisas e não fique um soldadinho e não fique com antólios e que eu tenho uma visão do mundo e que me interessa por arte, me interessa por outras coisas e viajando eu consigo às vezes fazer isso um pouco. Uma das coisas fundamentais é o fim de semana. Eu sempre curto aí o fim de semana. de modo que eu sempre procurei estar junto com a minha mulher, com meus filhos em fim de semana. Quando você consegue dar essa importância ao fim de semana e não aceitar nada a partir de sexta à tarde, você já consegue um bloco muito grande de união. E tem uma coisa que é curiosa, uma das coisas que mais me faltam é o tempo. Muitas vezes, você se dedicar, eu demanei criativo de você mesmo, não é verdade? E fazer, escrever, mesmo aqui a academia, que eu adoro a academia, gosto tanto dos meus colegas, que todos meus confrados, como se diz, estão queridos, mas eu tenho pouco tempo de vida e quando venho ao local eu venho sempre cansado, porque a primazia é o trabalho. Então eu trabalho muito, muito, muito. O tempo de lazer eu faço com que ele pareça mais amplo, mas infelizmente é curto. Agora todas as manhãs quando eu levanto, aproveitando o tempo, eu tenho cinco cachorros em casa, já ando com meus cachorros, eu por invés de ter personal trainer e eu sou o personal trainer no meu segurança, porque eu tenho dois, sou muito simpático comigo há muito tempo, então um já perdeu 12 quilos comigo e eu toda manhã ele segue aquele exercício, fazemos exercício, hoje já caminhando 20 minutos, depois vamos ao beirado da piscina fazendo 20 minutos de ginástica, depois nado 10 minutos depois que eu vou trabalhar. É uma disciplina. É muito importante você ter uma certa noção de tempo, que a maior parte das pessoas não tem. Agora eu não sou uma pessoa chata quanto ao tempo, mas eu sou chata quanto ao meu tempo. Então eu tenha sido muito rigoroso comigo mesmo, a vida inteira fui muito disciplinado nesse aspecto. Daí eu tenho que gostar do esporte, a natação, depois eu fiz muito tênis, fui campeão universitário, fui campeão de Minas Gerais, primeira classe de tênis, de momento que eu fiz muito esporte, sempre naquela fase, aí já junto com os estudos. Era um esporte que tinha menos disciplina que a natação e permitiu associar. mas o esporte sempre teve essa noção que obriga a pessoa a aprender a perder. Eu fiz 12 anos de Karatê, eu sou o segundo dano e isso tudo nos deu ainda mais disciplina também. Porque em Karatê, quando é bem feito, você faz muito mais de uma forma espiritual do que de uma forma agressiva. Você aprende a dominar os seus estímulos, você aprende a ter a sua força interna. Tem muito de zen, e você aprende a ter uma força contida. E essa força contida é que você tem o que há, que é a explosão. Você, então, não tem que se provar, não tem que agredir ninguém. Você tem que sofrer certas ofensas, a não ser que elas sejam extremas. É totalmente o oposto que você vê nos jornais, de briga de lá, de cá, nada disso. É uma questão de conceituação e você guardar a energia de aprender a dominá-la e você ter essa energia de tal forma contida, e de tal forma dominada e que você possa se prescindir de utilizá-la até sabendo que ela está ali. Eu, na realidade, sou uma pessoa que gosto da vida, dou importância à vida. Eu acho que esse período de tempo que nós passamos por aqui é bastante limitado. Então, nós temos duas maneiras de vivê-lo. A primeira é fazer com que o nosso presente venha a ser o nosso futuro de amanhã. Então, temos que vivê-lo intensamente e com dignidade. E o segundo é nós termos o sentido da ilusão humana que o nosso ego pode nos dizer que nós somos imortais. Eu ainda estava lendo hoje da Mangueira e estava vendo uma coisa muito curiosa que ela dizia que a emoção é entrar na avenida. E eu não conhecia essa emoção e, por sorte, eu pude conhecê-la. Quando você entra na avenida, tem milhares, milhões de pessoas ali, você não sabe se vai ser aplaudida ou vai ser quando começa a cantar a sua música. Realmente é uma glória. Aquilo dá uma emoção que você não consegue repeti-la. Aquilo refrão está sempre comigo. Porque a letra, inclusive, ela diz coisas assim, que o amor faz rejuvenescer. o importante é viver. É aí que ela vem com a luz do céu. É muito bonita. A convivência com o povo eu tinha e tenho na Santa Casa, tem vários aspectos da minha vida, mas a convivência neste aspecto em que você está sendo motivo para eles de alguma coisa é totalmente diferente como essa que eu tive em Pilares. E como eu tenho esse colar de Obá da Senhora, Obá da Senhora é uma coisa que tem o respeito e tem importância. Uma grande honra, porque a mãe senhora ela precedeu a menininha e ela foi das últimas escravas, das últimas princesas escravas negras. E ela representava, segundo Jorge, todos que a conheciam bem, realmente o que havia de mais forte por o nosso candomblé. E como os reis na época designavam seus príncipes, o Obá é um príncipe, ela designou aqueles que ela julgava que mereceriam na sua sensibilidade a sua confiança. então o Jorge é o Genaro também. Era o Caribe e o que tem impressão são só nós dois. Agora eu e o Jorge da senhora, né? Obá da senhora. uma pessoa admirável e que eu a conheci na casa do professor Vinelli Batista, aqui no Rio. Conheci, me apaixonei muito por ela e gostei muito e queria me casar com ela realmente. Depois, elas foram estudar na Alemanha, ela e Lomar, eram duas irmãs, e o Faustino sempre as levou para estudar fora e eu então voltei de novo à França e de novo um dia ela tinha um namorado ali que era espanhol que eu não gostava muito e eu então naquele momento eu falei com ela para deixar o cara que eu estava afim. É, aí nós tomamos uma decisão bonita que perdura até hoje quarenta e tantos anos depois. A vida de família naturalmente vai mudando, né? Quando as crianças eram pequenas, eu colocava-as primeiro num barco, íamos para Angra ou colocava-as todos, íamos de automóvel para Itaipava que ainda guardamos a casa e gostamos muito lá ou posteriormente depois íamos para Suíça nas férias. Agora eles já têm seus filhos, cada um tem... Mas nós continuamos sempre dando muita importância a esse sentido de família e graças a Deus meus filhos todos dão muito valor à parte familiar e eu sempre dei em relação aos meus pais, eu tive uma mãe extraordinária que guardou sempre a família junto e eu acho que esses valores são muito importantes quando eles são cultuados com liberdade, sem haver opressão e sobretudo com muita alegria. E hoje meus netos, por exemplo, que eu esquio com eles, jogam tênis, conversam, representam na realidade o que a gente sente que é a continuidade de cada um de nós e o mais nobre que nós podemos ter é guardar essa continuidade viva, intacta e com conforto para todos eles e para nós também. Mas a Raquel, ela é uma pessoa extraordinária, inclusive ela telefonou para mim quando eu estava em Paris, falou com a minha filha Gisela, que achava que eu devia tentar entrar nessa vaga que eu gostaria muito que eu fizesse e eu fiquei na hora, tomei um sufrá, entrar para a academia é uma coisa que para mim não fazia parte dos meus sonhos e embora a academia tenha essa parte cultural toda, mas depois eu senti que era uma coisa que era a partir deste momento. Eu contei então com amigos aqui muito fiéis e naturalmente entre eles o Carlinhos Chagas que foi extraordinário, com a Ana, o Josué Montelo e Raquel e todos os outros praticamente que estão aqui foram grandes amigos e de modo que eu acho que a minha eleição foi uma eleição muito prazerosa, mas eu tive a sorte muito grande de sentir que o que eu gostaria de ter pelo que eu conheci era o convívio com eles. Olha, eu acho que a academia está cumprindo o seu papel porque todas as academias têm um papel já da representação das pessoas que a compõem. evidentemente que o papel principal é o papel da língua, é o papel de manter a cultura nacional, é o papel de ser uma fonte de referência de cultura, de ética e de moral em todos os aspectos que se relacionam com a palavra, se relacionam com a criatividade e a academia tem sido isso. Eu adorava a Clarice e eu acho que quando eu conversava com ela eu sentia que faltava tanta coisa para me realizar ainda. Eu acho que nós todos quando nos julgávamos realizados não temos nem razão mais estarmos aqui. Nós estamos aprendendo e eu digo que o chat morreu é que a gente para de aprender. E as coisas que eu fiz na realidade graças a Deus eu não me arrependo de tê-las feitas. Talvez algumas deviasse ter feito com mais intensidade e outras com menos. Nós todos podemos ser rigorosos fazendo um comentário a respeito nosso e flashbacks. Agora eu sempre deixei que as coisas fossem acontecendo. O futuro realmente tem glória quando se vive com intensidade e o presente e com verdade. E eu acho que outras circunstâncias seguramente virão a me trazer uma dificuldade de decisão mas eu acho que a decisão é fundamental em todos os momentos da vida. Errado ou acerta. Temos que ter decisões. A minha convenção com Deus é permanente porque eu acho que Deus Ele é tudo que emana Ele é o fruto da natureza Ele está presente fora e dentro e quando nós encontramos não precisamos de nenhuma disciplina religiosa para encontrá-lo. Eu acho que encontrá-lo é o estado de espírito quase permanente que nós devemos exercitá-lo. Agora eu sinto que eu sou um aprendiz das coisas dele e que nós podemos às vezes completar um trabalho ou outro que por falta de tempo ele não teve tempo de completar mas sempre a sua imagem. Olha, uma mensagem de vida que eu poderia dizer é se nós conseguirmos fazer da nossa vida uma obra de arte e que essa obra de arte não termine nunca nós estamos sempre com sentido de ilusão humana de prosseguirmos e de vivermos porque no momento que nós conceituarmos exatamente os fatos de limitarmos nós não estamos vivendo nós temos uma causa mas a vida é mais importante de qualquer causa. o Conversas Imortais é uma produção da Academia Brasileira de Letras em parceria com o Estúdio Novelo o presidente da Academia Brasileira de Letras é o acadêmico Merval Pereira eu sou Rosisca Darci ocupo a cadeira 10 e sou diretora de publicações da Academia Brasileira de Letras eu também coordeno o projeto desses podcasts os depoimentos fazem parte do arquivo Mússio Leão da ABL dirigido pelo acadêmico Godolfoedo de Oliveira Neto a pesquisa foi de Maria Oliveira o desenvolvimento de conteúdo é de Cristina Aragão a produção é da Ashley Calvo a direção de locução é de Evelyn Argenta a edição dos depoimentos foi feita pela Luisa Silvestrini o desenho de som é da Mariana Leão a trilha sonora original foi composta pela Aline Gonçalves e usamos trilha adicional da Blue Dot a mixagem foi realizada pelo Pipoca Sound a produção executiva do Estudo Novelo é da Marcela Casaca a coordenação do projeto pelo Estudo Novelo é de Juliana Jäger a responsável pela distribuição é a Bia Ribeiro a identidade visual é da Academia Brasileira de Letras até o próximo episódio é a Bia Ribeiro 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 Obrigado.